Em comemoração aos 141 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, estudantes da Universidade Fevale organizaram hoje o Almoço Típico. O Almoço Típico Italiano foi organizado por estudantes do curso de Gastronomia da Fevale. O tema escolhido foi em homenagem aos 141 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, comemorados no mês de maio. Entre os convidados estavam professores e coordenadores dos cursos de Gastronomia, Nutrição e Turismo. Então hoje nós estamos trabalhando com 25 alunos para organizar todo esse banquete que está sendo servido hoje. A organização do almoço iniciou em março. Toda a turma se mobilizou para fazer um grande evento. O banquete foi uma oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que os estudantes aprenderam em sala de aula. Então dentro da programação, a turma deve organizar um evento. Desde o tema que foi estabelecido, toda a programação, toda a organização. Então através desta base teórica, o que é um evento, o que constitui um evento, o que precisa ser feito, planejado e pensado, checklist de tudo. Se é homenagem aos italianos, que tipo de cardápio, que tipo de bebida, qual é a harmonização. Tudo isso foi acontecendo. A organização do tema, cardápio e harmonização dos vinhos foram especialmente planejados pelos estudantes. Além dos seis pratos servidos aos convidados, uma atração musical animou o evento. A nossa expectativa é que isso agrade a todos com esse cardápio. E a gente trabalhou muito, a gente se envolveu muito com esse evento. Eu e a Terezinha batalhamos muito para organizar toda a turma para fazer um belo evento hoje. Ao final do evento, o cardápio conseguiu agradar aos paladares dos convidados. Eu sou natural da Serra, trabalho aqui há 11 anos, mas meus avós, o Francisco e a Joana Esperanza, vieram de Nápoles, da Itália. Então foi muito emocionante relembrar toda a alegria, toda a força, toda a fé, toda a cultura trazida pelos imigrantes italianos e muito bem traduzida neste evento. O cardápio teve uma relação muito forte realmente com os italianos, muito bem apresentado, muito bem elaborado, os sabores marcantes. İşte a honra. Aplausos